F5 do Galo, amanhã traz a ficha aqui direitinho dele, é o jogador, é muito jovem, vem pra compor elenco também, é zagueiro, vem da equipe do Ceará, disputou agora a Copa Nordeste, se não me engano, de futebol juniores, acho que subiu 23 pelo time do Ceará, é o zagueiro Alain Uchoa, ele fez, aliás, foi o campeonato aspirante, né, campeonato brasileiro de aspirantes, fez já alguns jogos no profissional, dois, mas entrando no segundo tempo, ele é no campeonato estadual, ele é muito jovem e vem para compor elenco, o Alain Uchoa, zagueiro do CRB, amanhã a gente traz mais detalhes dele.